Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia. Primeira sessão do ano de 2023 e o ex-presidente Juliano Cruz fala sobre nova gestão do presidente Clodoaldo Moreira aqui da Câmara Municipal de Vereadores de Jacobina. Vereador Juliano, você que já comandou a Câmara por cinco vezes, o que você espera do mandato de Clodoaldo Moreira? Veja bem, iniciamos hoje a primeira sessão legislativa e eu compreendo naturalmente a inexperiência de Clodoaldo à frente do Poder Legislativo, o presidente da sessão, mas senti uma certa intenção de aplicar o rolo compressor sobre nós, inclusive porque eu levantei uma questão de ordem quando ele não encaminhou os projetos de lei individualmente para as devidas comissões e chegou a ameaçar me retirar do plenário, que para mim foi uma surpresa esse tom de agressividade e de afronta, até porque não afrontei absolutamente ele a ninguém, mas espero que tenha sido por conta de alguma situação de estresse, por ser a primeira sessão que ele está presidindo, existe outros vereadores que já foram presidentes e sabem que ele conduziu de forma antirregimental o encaminhamento das matérias, mas para mim está superado, acredito realmente que seja o estresse da primeira sessão e vamos esperar de que haja um respeito por parte da presidência, por parte da mesa diretora, a nós vereadores da bancada de oposição, que me honraram hoje fazendo a liderança, e reiterar de que nós não estamos aqui para fazer oposição ao presidente da Câmara, nós estamos para fazer oposição construtiva ao prefeito municipal, que faz uma gestão desastrosa conforme o pronunciado na tribuna, na minha fala, e espero que o vereador Clodoaldo nos respeite, não nos trate como adversários, para que nós não tenhamos sim que nos portar como adversários da gestão dele. Para deixar bem claro para nossos internautas, qual a importância do poder legislativo aqui de Jacobina? O poder legislativo, eu posso lhe assegurar que até o final do ano passado, teve um papel de peso e contrapeso na administração pública de Jacobina, nós com a experiência que acumulamos por sete vezes presidência da Casa, naturalmente agimos com independência, agimos com responsabilidade, com respeito aos vereadores e ao cidadão, com respeito ao próprio prefeito, que apesar de ser adversário político normal, sempre tratamos e recebemos ele aqui com respeito, e a Câmara em alguns momentos que a Prefeitura sofreu alguns embaraços por desídia, por descaso, nós socorremos, nós acudimos, e espero sim que esse ano seja um ano também promissor, que as nossas matérias sejam tramitadas, sejam aprovadas, tivemos uma aberração também de início aqui hoje, quando nenhum vereador da oposição foi indicado no requerimento para compor as comissões temáticas, isso também é um sinal muito ruim, e espero que a Câmara não seja amanhã um puxadinho da Prefeitura, que se transforma realmente num puxado de uma Prefeitura de uma gestão desastrosa, que se assim acontecer, não será diferente com a Câmara de Vereadores. Quais os avanços o senhor destaca durante a sua presidência aqui da Câmara? Nós aprovamos dezenas e dezenas de projetos de lei, de autoria dos vereadores, e aprovamos alguns projetos de autoria do prefeito, que melhoraram a vida das pessoas. Nós também rejeitamos a proposta da gestão municipal, quando quis aqui implantar a taxa de lixo, nós rejeitamos essa lei, quando quis negativar o CPF, o centro de prefeitura das pessoas, uma iniciativa do prefeito municipal, para negativar o CPF, o centro de prefeitura das pessoas que deviam à Prefeitura Municipal, e aprovamos também algumas matérias importantes, como também para salvar momentaneamente a Previdência Municipal, a nossa Jacoprême. Jacobina tem uma Câmara que até dezembro do ano passado atua em benefício da população, e esperamos que tenha continuidade na gestão do presidente Clodoaldo Dias. Quais projetos o senhor estará apresentando nas próximas sessões, e qual a mensagem que você deixa para a nossa população? Veja bem, nós apresentamos hoje um projeto de lei, onde propõe que o município regulamente a situação da taxa de esgoto da Embasa. O prefeito assinou um convênio com a Embasa, autorizando a taxa de esgoto de cobrada de 40% na conta cidadão, e como o município tem prerrogativa de contrato de legislar sobre suas situações econômicas e financeiras, nós apresentamos um projeto de lei para reduzir a taxa de esgoto para 20% do município de Jacobina. Apresentamos um requerimento pedindo ao prefeito, que é o governador do estado, que envia recursos para melhorar a saúde de Jacobina, e estaremos na processão apresentando requerimento, que inclusive foi provocado aqui pelo vereador Carlos de Deus, que alega, que entende que o município está realmente com a saúde em um caos, esse é um sentimento genérico, nós vamos pedir a intervenção do governo do estado na saúde pública de Jacobina, para ver se diminui o sofrimento desse povo, e ver se aplaca esse caos que tem causado santo sofrimento para os nossos irmãos jacobinenses. Com imagens de Luiz Jesus, Felipe Marques, para o programa Rota da Notícia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto